Música Olá amigos do Portal Tribuna do Norte, estamos aqui mais uma vez com esportes de primeira para debater o esporte do Rio Grande do Norte, em particular o nosso futebol. Hoje aqui conosco, Santos Neto, gerente de programação da Rádio Globo Natal. Santos, mais uma vez é um prazer tê-lo aqui comigo. Prazer é nosso, Itamar. Santinhos, olha só, entrevista bombástica que repercutiu em toda a imprensa, repercutiu durante o fim de semana, de Flávio Anselmo, deu a Tribuna do Norte, é o nosso repórter Felipe Bugel, revelou algumas coisas, discutiu outras, contestou versões. Você acompanhou essa entrevista e qual a avaliação que você faz? Olha, a entrevista é interessante porque a tribuna ouviu o outro lado. Sempre se falou de que aconteceram muitas coisas no departamento de futebol do ABC, até Rubens Guilherme assumir definitivamente a questão do futebol. Então foi interessante ouvir o Flávio. Agora, ele colocou um aspecto interessante, de que o presidente sabia de tudo. Pois é. Em termos de contratos, quer dizer, o acerto, quem assinava os contratos tem que ser o presidente. E aí o presidente Rubens Guilherme concordou. Agora, tem que ouvir agora a outra versão para saber o que é que o Rubens vai dizer. Por que ele aceitou o contrato? Ele realmente sabia de todas as condições daquele contrato ou não? É isso que precisa ficar claro agora. Santos, e um dos aspectos que estava na entrevista, inclusive a gente pegou, não teve como reproduzir, é um balanço dos salários de jogadores no começo da Série B. Para você ter uma ideia, tem salário de jogador, como o Austin, por exemplo, quase 50 mil reais. Tem salário de jogador que sequer foi para o banco de reserva do ABC com 18, 20 mil reais. A folha, Santos, girava quase 600 mil reais no começo da Série B. O Rio Grande do Norte tem potencial para segurar uma folha tão gigante assim? Em que tipo de descontrole se permite uns dirigentes para um clube como ABC, clube como América? A gente sabe as dificuldades dos clubes. É, o resultado está aí na dívida do ABC. Mas a gente sabe que futebol hoje é caro. Agora, esse caro também tem limite. O ABC não pode ter um jogador reserva e pagar 18 mil reais. Então, alguma coisa... Nem o ABC na América, nem ninguém aqui. Ninguém, nem ninguém. Então, alguma coisa realmente não bate, não bate. O presidente Rubens Guilherme tem uma grande chance, na reunião do Conselho Deliberativo, colocar para os conselheiros detalhes do que aconteceu. E os conselheiros também devem cobrar. Porque no Brasil tem uma tradição, né, Itamar? De que Conselho Fiscal, por exemplo, é só para forma, é só para acompanhar. Não cumpre com o papel. Não cumpre. Conselho Fiscal é para fiscalizar. É isso que a gente entende. O que deve ser. Então, o Conselho deve cobrar detalhes destas transações. E o interessante, Santos, você tocou num ponto que eu acho muito importante, essa questão do Conselho. Não só o Conselho não cobra, Santos, como o Conselho não participa, quando o clube parece que está numa situação difícil, todo mundo foge. E aconteceu no ABC, talvez até por problemas políticos, eleitorais, interesses. Mas o que se viu também foi o Rubens Guilherme muito sozinho nesse final da administração. É, o Rubens ficou sozinho também, parece, Itamar, porque ele quis ficar também um pouco só para tomar as rédeas da situação. Porque como ele perdeu o controle... Exatamente. Então, ele preferiu assumir toda a responsabilidade e tocar o futebol. Judas Tadeu sempre dizia, o futebol tem que ser com o presidente. Pelo menos acompanhando de perto e tudo o que está acontecendo. O regime é presidencialista para isso? É. Se fosse um Conselho, aí era outra coisa. Então, é interessante você delegar poderes. Agora, poder vigiado. É aquela coisa. Me parece que o ABC perdeu um pouco esse controle e por isso chegou a essa condição. Fala-se numa dívida de 1 milhão e 800, mas sem contar a dívida trabalhista. Que é enorme. Porque se for contar, tenho a impressão que vai passar dos 4 milhões de reais. Só o Washington seriam 2 milhões de reais, né? E já é alguma coisa realmente complicada para os clubes. E fala aí, o Washington até agora, a direção do ABC, não conseguiu explicar. Mas como é que você contrata um jogador de 35 anos por 2 anos? Você contrata um jogador de 20 anos para ficar 2 anos no clube? Lógico. Mesmo que você não fique, você tem a garantia de 2 anos, multa recisória, caso o jogador exploda e você precisa vender. Então, é um negócio. Futebol é um negócio. Eu acho que perdeu-se um pouco do controle desse negócio dentro do ABC. É, porque o Washington ficou sem jogar, mas para ele foi positivo. Porque ficou sem jogar e ganhando 50 mil. Ao que me parece, esse é o salário. Se não for 50, é 47. 47 mil. 46, 600. Próximo de 50 mil, né, Itamar? Então, próximo de 50 mil. Veja que está na justiça e se fala em valores de 2 milhões de reais. Multiplicar o salário dele, né? Pelo tempo do contrato, ele vai ter que receber mais ou menos isso. Fora a multa, fora tudo isso. Ninguém pagou o FGTS em cima disso. É, e mais um detalhe. O presidente conseguiu entrevista já, Itamar, na Rádio Globo, e falou o seguinte. A partir de agora, os contratos vão ficar à disposição dos conselheiros, dos torcedores, para que todos possam tomar conhecimento. E mais, acabou aquela história do ABC, das transações, dizer o seguinte. Não, é segredo. Porque o time que está negociando, né, pediu segredo. Então, apesar de o clube ser de iniciativa privada, mas tem satisfação. O interesse é público. O interesse é público. Exatamente. O clube é privado, mas o interesse é mais do que público. Então, Santos, e saindo agora dos bastidores, entrando mais para a questão de campo. Os clubes estão se mobilizando, o ABC contratando, o América já levou o Renatinho, deve assinar aí com o Gerson, muito breve. Se já não assinou, a gente está buscando mais reforços. O que esperar desses clubes, dessa preparação para 2013? Você está com fé de um ano muito bom, apesar dessa crise financeira do ABC? Olha, eu acho que o 2013 vai ser um ano positivo para o futebol do Rio Grande do Norte. No seguinte aspecto. Em anos passados, e não faz muito tempo, a essa altura estava todo mundo falando só em dificuldades. Hoje não. Se tem a dificuldade, mas se fala... Se tem um horizonte. Um horizonte. Se fala em contratar. Isso nas equipes até do interior. O Corinthians de Caicó está com otimismo. Aí a gente já, não é? É o maior exemplo. O Alicrinho está aí bombando, todo mundo treinando, contratações. Você tem o Santa Cruz com uma boa estrutura no interior. Eu acho que realmente a gente tem um 2013 promissor e a gente espera por isso. É isso mesmo. A gente espera que tenhamos um bom campeonato. Acho que a não participação de ABC e América na primeira fase também vai ajudar os clubes. Do interior. Do interior. Porque eles têm um horizonte de chegar a vencer a primeira fase da competição. Você não acha que vai ter um pouco menos de visibilidade? Sem ABC, sem América, por exemplo, a cobertura, até a nossa cobertura vai ficar um pouco afastada? Mas até terminar a primeira fase, né, Itamar? A partir da segunda fase, já entra ABC e já entra o América também. E aí teremos um campeonato bem interessante, porque as equipes menores, as chamadas médias, já estão engrenadas. Vamos colocar assim. E aí vamos ter realmente um campeonato muito interessante com esse regulamento, que foi um achado para incorporar o campeonato do Nordeste nesse primeiro semestre. Que é super importante para o futebol do Nordeste. Eu acho que foi uma puxada de tapete que a CBF deu quando tirou o campeonato do Nordeste, a Copa do Nordeste. Que bom estar de volta em 2013, é esperar que os negócios vão crescendo cada vez mais. É, e só tem esse espaço, Itamar. O interessante é colocar a Copa do Nordeste como ela está. Não adianta você tentar colocar paralelamente ao campeonato brasileiro da Série B, porque esvazia. É verdade. A prioridade vai ser sempre uma competição maior. É verdade. E a gente sabe fazer caixa até para você ter uma Série B, para a BC América e a Série C, por exemplo, para a Unas. Bem melhor, você está formando um time já para entrar em campo. Santos, brigadão aí de novo pela participação no esporte de primeira. Estão sempre à disposição. Excelente espaço aqui na Tribuna Online. Valeu, Santos. Olha, um abraço a todos. Esporte de primeira volta na quarta-feira com muito mais esporte e futebol para você. Um abraço.